Hoje é o último dia para as nossas matrículas, para os candidatos aprovados no processo seletivo de novembro. O processo seletivo foi um sucesso, o período de matrícula iniciou na quarta-feira e vem ocorrendo normalmente com a presença boa dos candidatos e a gente encerra essa primeira etapa hoje na segunda-feira. No processo de matrícula o candidato tem que apresentar uma série de documentos, documentos ligados ao ensino e os documentos pessoais que a gente deixou isso na capa da prova para facilitar, mas caso o candidato tenha qualquer dúvida ele pode entrar em contato direto com o 0800 do centro universitário que ele vai ser orientado em relação a documentos, procedimentos para que ele realize a sua matrícula da melhor forma possível. O vestibular todo ele foi excelente para o centro universitário, a gente teve uma distribuição boa entre os cursos, mas os cursos com maior número de candidatos foram direito noturno, agronomia e medicina veterinária. Valendo para os novos candidatos cujas inscrições terminam na segunda-feira e para os veteranos que a dezembro gostaria que o senhor confirmasse, vai ser sorteada uma bicicleta elétrica ecológica. É, é uma outra discussão aqui no centro universitário que é a sustentabilidade, o nosso bloco 7 ele está sendo todo estruturado dentro desse princípio e para estimular a comunidade acadêmica esse ano para os candidatos e os nossos alunos, os veteranos que matricularem até o 31 de dezembro, eles irão concorrer a essa bicicleta elétrica. Obrigado. 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 Obrigado.